Estamos de volta com o programa da Comunidade, você pode ligar 3307-3951, 3307-3952 e fazer sua denúncia. Manda aquele beijo e dá o seu recado. Mas agora quem vai dar o recado sou eu. Vamos falar do tempero que está fazendo o maior sucesso. Claro que estamos falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. Cada flop desse aqui contém 12 sachês. Olha aqui o flop. Esse aqui é o flop alho. Fica uma delícia no arroz, viu? E contém 12 sachês. Com cada sachê você prepara 4 porções, com um custo-benefício de apenas 25 centavos. Já pensou? 25 centavos e você prepara 4 porções. E além de tudo isso, é muito prático. Você, dona de casa, não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. não. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema. Você pode usar Sazon com aquele toque especial que você tem com seus outros temperos. Coloque mais amor na sua comida, use Sazon. Sazon tem 11 sabores e você pode variar e pode repetir. São 11 horas e 35 minutos. E falando de Sazon, a gente fala de kit. Tem kit da semana hoje. Você que está aí do outro lado... Não teve uma freada, né? Você que está aí do outro lado pode participar, mandando a sua foto para o telefone 993-29-6085. Todas as semanas a gente vai mostrar, vai entregar para você um super kit que vem com todos os sabores Sazon. Vem com azeite, vem com molho shoyu, vem com uma série de ingredientes aí para você fazer um super jantar, um super almoço. Principalmente hoje é sexta-feira, final de semana está aí. Vai todo mundo lá para a sua casa comer aquela lasanha ou usa Sazon. Tem Sazon Massas, Sazon Legumes, tudo isso, viu? E hoje, é sexta-feira, tem resultado de promoção. Cadê a foto da ganhadora da semana? É ganhador. É o Vanderlei. Vanderlei Amorim, que mora no Viver Melhor, no bairro Santa Luzia. Levou essa semana o kit Sazon. Olha lá, papito. Está pensando que é só a mulherada? Está pensando que é só a mulherada que está... Eu vou corrigir, vou corrigir. Espera aí. Calma aí que eu vou já corrigir. Está pensando que é só a mulherada que eu corrigir? É lá do Santa Etelvina, minha gente. Não é Santa Luzia, não, meu Deus do céu. Ser humano, Viver Melhor, do Santa Etelvina. E quem ganhou foi o Vanderlei Amorim. Vanderlei, vem buscar teu kit na segunda-feira, viu? E tem final do mês também. Final do mês tem entrega do prêmio do mês. E esse mês tem três prêmios. São três premiações para quem está participando aí durante todo o mês de abril das promoções aqui do Sazon. E tem liquidificador, tem jogo de panelas e um faqueiro para você preparar a sua cozinha e fazer um almoço caprichado. Participe da promoção Sazon. Todas as semanas tem kit e no final do mês uma super premiação para os participantes. Amaral, é contigo. Obrigado, Marcinha. Você sabe que ontem a confraria do Takaká fez uma tradicional reunião para o futebol, né? É, para o futebol, diretor Ivan Nascimento. Vem comigo aqui, Sidomi Matos. Vamos começar a quebrar aqui o esquema do nosso diretor Ivan Nascimento. Deixa eu falar aqui com o seu Carlinhos. Você faltou ontem ao futebol. Necessitei muito de sua presença lá para me dar aquele passe infalível. E você não estava. Eu estava de pisante novo, inclusive. A minha agenda, nesse momento, ainda está muito lotada. Aí não deu para botar lá futebol, né? Aí eu estava ontem, eu estava num... Sabe aquele cara que é especial mesmo? É o cara mais importante, que te ama? Eu estava adorando Jesus Cristo. Eita, beleza. Seu Carlinhos está inspirado, gostei de ver. Eu gostei da resposta. O senhor está... Olha, não é à toa que o senhor é muito respeitado lá na comunidade católica, né, seu Carlinhos? Nossa Senhora do Carmo. Exatamente. Mande um abraço e um alô especial. Eu mando um alô para a nossa comunidade. Nossa Senhora do Carmo, que sábado, não, domingo, dia da misericórdia, a gente vai estar fazendo aquela ação social, distribuindo sopa para os moradores carentes que moram ali ao redor da nossa comunidade e da igreja. Muito bom, seu Carlinhos. Mande um abraço especial para o Márcio Albuquerque, que joga pra caramba. Eu pensei que era só papo dele, olha. Joga, rapaz, o negócio é sério. Márcio Albuquerque, nosso motorista aqui, joga muito. Joga muito. É ele... Como é o nome daquele gordinho que joga futebol? Tu sabe? Márcio Chaqueca. Não, não é. É o Walter. É o Walter. Ele joga muito parecido com o Walter, sabe? É gordinho, mas joga bem. Ah, o jogador do Fluminense. O joelho. É esse. É o Márcio Albuquerque vulgo Walter. Joga muito. Muito pena que não jogou no meu time. E também para o Márcio Souza. Márcio Souza. Márcio Souza fez um golaço, rapaz. Homem-Aranha. Eu consegui uma superação. A bola bateu em mim e eu consegui dominar, porque da última vez não conseguia. Então pra mim isso já é uma verdade. Já dominei. Já tá conseguindo dominar a bola. Não a bola te dominando, né? Não a bola me domina. Tá vendo, Carlinhos? É uma evolução, meu amigo. Um abraço a todo mundo que participa do futebol, da confraria do Takaká. Você que tá assistindo a gente, olha, tá aqui, olha. Aqui atrás. Abre aí, Sidomi. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse assunto. Tem concurso de beleza em Iranduba também, por conta da primeira festa da produção rural. As meninas estão aqui. A organizadora está aqui. Estão nos bastidores do programa. Todo mundo. Agora há pouco, né? Tu viu, né, Carlinhos? Pessoal. É. O pessoal fazendo aqui o... Né? Você viu, né? Dando um retoque na maquiagem. Exatamente, né? Tudo isso pra felicidade do meu querido amigo Eduardo Asfora. Né? Eduardo Asfora está feliz. E o pessoal lá na redação do Jornal Em Tempo também está de olho. Né, senhor Eduardo Asfora? O pessoal na redação do Em Tempo está de olho. Mas daqui a pouco a gente vai conversar. Prazer tê-las conosco aqui. Daqui a pouco vocês vão trazer detalhes sobre esse concurso de beleza. Carlinhos, afasta tua câmera aí. Afasta aí. Afasta um pouquinho pra direita. Isso. Agora sim, na câmera do Sidomi, as meninas que participam. Algumas delas participam do concurso de beleza da produção rural de Iranduba. Daqui a pouco nós vamos trazer os detalhes. Obrigado pela presença aqui no programa agora, o programa da comunidade. São 12 candidatas no total. Algumas estão hoje aqui com a gente no programa. É um prazer tê-las conosco. Marcela Asmar, diz aí você que entende do assunto. Amara, olha, antes de mais nada eu queria dizer que o fato de estarem as quatro aqui não significa de jeito nenhum que elas são as preferidas. Óbvio. A gente trouxe as quatro aqui pra poder dar o ar da graça, dar aquela pinta aqui, né? Mostrar a beleza aqui pro pessoal, pros telespectadores do programa da comunidade. Mas são 12 candidatas. E daqui a pouquinho eu vou reviver os velhos tempos, né? Daqui a pouquinho a gente vai aqui. Eu só não vou desfilar junto com elas porque eu não estou mais assim, né? Ser uma... Tá passada, né? O pessoal tá passada. Você ainda lembra? Lembra do esquema de passarela? Aquela coisa... Eu tava muito tempo, são muitos anos. Coloque duas décadas dessa história, né? Mas hoje o dia é delas e o tempo vai ser delas. Todo delas. Peraí, vem comigo aqui, Sidomi. Vem comigo aqui, Sidomi. Olha, Marcinha. É o seguinte. Duas décadas, não. Nada disso. Acho que quem é rainha nunca perde a majestade. Obrigada, Amara. Olha, ela gostou de ver, pô. Como ele é bonzinho. Nós temos, meu filho, duas décadas e um ano. Me dê esse papel pra cá. Me dê esse papel pra cá. Não acredito nisso. Marcinha, vamos fazer o seguinte. Vamos logo esquentar aqui o estúdio. Vamos esquentar o estúdio. Não, Amara. Eu vou fazer as vias de MC. De mestre de cerimônia, porque não é apresentador neste caso, né? Então, a rainha das comunidades, Marcela Asmar, aqui no estúdio, vai mostrar como é que é a passarela com a experiência de 20 anos. E com o quarto suíte. Eu vou anunciar. E com o quarto suíte. Eu vou anunciar. Vou anunciar. Com o quarto suíte. Porque não sou eu que tenho que aparecer. Então, a partir de agora, no estúdio da TV em Tempo, do programa da comunidade, não é concurso de beleza. Mas relembrando os velhos tempos de rainha, Márcia Lasmar. Sensacional! Diretor Ivo Nascimento, Márcia Lasmar. Mas está falando que... Os quartos estão tão grandes que a pessoa está desequilibrada, né, Amara? Ele está falando ali para a gente que o Ibope está subindo. Ele não disse isso, não. Ele disse, ele disse. Está subindo ou não está subindo, diretor? Vai, não. Então, vamos fazer de novo, diretor? Aqui foi vindo, né? Meu Deus. Foi vindo. Indo agora. Márcia Lasmar. Vai, Verão. Márcia Lasmar indo. Não dá muito close atrás, não, Sinomi. Tá bom, valeu. Ô, meu senhor, por que o senhor vai fazer isso com a outra? 20 anos nesses quadris. Eles não se aguentam mais em pé, não, Amara. Tem 20 anos. Vamos lá, você que está aí do outro lado. E agora? A gente vai para o programa? Segue ou desfilo de novo? Te vira com o diretor. Te vira, legal. 11 horas e 42 minutos, você que está aí do outro lado, pode ligar e participar. E vote também. Mas não vote em mim, não. Não vote em mim, que eu já passei. Já era. Já era. 3307-3951-3307-3952, são os nossos telefones para contato. Vamos falar de polícia, Amaral? Depois dos quadris, a gente vai falar de polícia. Posso chamar, então? Chama eu. Diretor, deixa eu compartilhar esse sentimento aqui no estúdio. Ela gostou, diretor. Ela gostou. É uma emoção sem igual. Ela gostou. É uma emoção sem igual. Ainda mais nos quadros da televisão, eu comento mais 10 centímetros de cada lado. Aí é uma emoção sem igual. Mas vai lá, Amaral, solta a roda policial do programa da Comunidade, que é contigo. É o jeito, né? 11 horas e 43 minutos. Olha, você que nos acompanha neste momento vai ter informações sobre uma prisão do Departamento de Narcóticos e da Polícia Civil. Esse Departamento de Investigação sobre Narcóticos acabou prendendo ontem à tarde na zona centro-sul de Manaus, o Mauro Sussuarana Pérez, de 22 anos. O Mauro vinha sendo investigado havia um mês por tráfico de drogas, depois que a polícia recebeu denúncias anônimas pelo 181. Segundo o DENARC, ele faz parte de um esquema de distribuição de entorpecentes para pessoas de classe alta aqui da capital. Com o Mauro, a polícia apreendeu porções de maconha, balança de precisão em um carro. Um outro suspeito, identificado apenas como o Frânio, que é, de acordo com a polícia, o comparsa, né? O comparsa do Mauro ainda está sendo procurado. O Mauro ficou, inclusive, conhecido como o playboy do narcótico. Marcia Lasmar. Mara, olha só essa foto. Aqui é aquela velha história que a gente brinca aqui, né? Por fora, bela viola. Por dentro, o pão borolento, né? O homem é todo bonitão por fora e por dentro todo estragado. Estragado que, infelizmente, tem aí envolvimento com o tráfico de drogas, porque leva tristeza e desgraça para as famílias amazonenses, cedir a casa dele para poder viabilizar e facilitar essa distribuição de drogas aí na classe mais alta aí da cidade, né? Classe A aqui. O pessoal está dizendo que é classe A. O negócio aqui é de primeira. Que, no final das contas, é todo mundo envolvido com a mesma sujeirada. Não interessa se é classe A, B ou C. E aí, nessa hora, vai todo mundo para a mesma panela, que é a panela do tráfico de drogas, essa sujeira que destrói a sociedade e que suja todo mundo. Infelizmente, o Mauro, que era técnico de informática, tem profissão, podia estar trabalhando honestamente, corretamente, resolveu se meter. Uma ambição exagerada, não achava suficiente o dinheiro que ele ganhava, não tinha paciência para esperar estudar para ganhar mais dinheiro, se meteu com o tráfico de drogas, cedia a casa, cedia a moto. Um carro parece que também foi apreendido, não foi isso, diretor? E aí, ele estava envolvido com o tráfico de drogas. E esse dinheiro todo que ele ganhou, era um veículo HB20, não é isso? E esse dinheiro todo que ele ganhou, hoje não vai dar mais para nada, não vai dar nem para pagar o advogado, porque o advogado para tirar o traficante da prisão é caro, viu? Não é barato não, viu, Amaral? Marcelo Asma, ele vai responder por tráfico de drogas e associação criminosa. Queria ainda comentar esse caso, porque a gente está falando das ramificações do tráfico de drogas, quando começamos o programa, falando sobre o problema do tráfico em uma invasão na zona oeste de Manaus. E você observa que essas ramificações, infelizmente, enquanto encontra pessoas vulneráveis, não tem limite, não tem barreira. E é exatamente pessoas como essa que fazem com que o tráfico não encontre barreiras. Barreiras sociais não existem. Seja na classe C ou D, seja na classe A ou B, você vai ter a atuação do tráfico de drogas, porque ali vai ter um agente criminoso. O Maurício Soarana Pérez é esse tipo de agente, um agente criminoso que opera o tráfico de drogas, aqui na zona centro-sul da capital, considerada a área nobre de Manaus, e que fazia a distribuição do entorpecente muito rapidamente para pessoas de classe A, que estão nos condomínios de luxo, na zona centro-sul de Manaus. E aí você observa, não existe limite, não existe barreira, não existe muro, não existe diferença social. O tráfico de drogas é um mal que ataca todas as classes, e é por isso que precisa ser fortemente atacado. Vamos em frente com a ronda policial, Márcia. Os homens foram presos e o menor apreendido na zona sul de Manaus, de novo, depois de denúncias anônimas. Olha como a denúncia anônima é importante. Policiais militares do 24º Cicô abordaram uma casa de madeira abandonada, ali na rua Legião, onde estavam Rafael Queiroz dos Santos, Lucas Felipe dos Santos, e ainda dois aí, de 18 anos e dois, com diversas passagens pela polícia, todos eles. E ainda tinha um menor de idade também envolvido na comercialização de drogas. Com eles, tinha aí toda essa quantidade de drogas que você está vendo aí, 800 gramas de drogas, celulares, relógio, trouxinhas, uma série de entorpecentes aí, de todo tipo, oxi, tudo isso. E balança de precisão. Todos eles foram flagranteados, os maiores de idade, e o outro menor de idade foi encaminhado à delegacia do menor infrator. Mais uma atuação da polícia que é incessante. E é essa atuação da polícia, junto com a denúncia da comunidade, vejam vocês como é importante a denúncia dos moradores pelo 181, onde você não é identificado. Tá aí, Amaral, resultou em mais duas prisões, uma apreensão, e essa droga aí toda que está aí em cima da mesa, não vai chegar à família de ninguém, Amaral. Vou aproveitar, Marcia Lasmar, que você falou do trabalho da polícia, e esse aqui, essa prisão, esse trabalho foi realizado pelos policiais da 24ª Companhia Interativa Comunitária, que atua no Centro Comercial de Manaus. Por que eu vou falar exatamente desse trabalho, e em específico dos policiais que atuam no centro? Porque lá, meu amigo, não é fácil, não é fácil combater a criminalidade. Nós estamos em uma área de grande circulação, observe bem, grande circulação de mercadorias e dinheiro, tem muita gente, e os bandidos agem das mais diversas formas, seja na Manaus Moderna, seja no mercado Adolfo Lisboa, eles estão agindo, e isso é muito difícil de ser combatido por conta da grande quantidade de pessoas que passam por ali todos os dias. Então, mérito aos policiais militares da 24ª, que precisam intensificar, sim, o policiamento ali naquela região para continuar esse combate efetivo contra também o tráfico de drogas e pequenos delitos, furtos e roubos que acontecem na área central da capital amazonense. Nós damos continuidade, saímos do Centro Comercial de Manaus para a Zona Sul, no Educandos, onde os bombeiros fizeram buscas no Rio Negro para o corpo de um homem. Observe bem, há suspeita de que ele tenha sido morto por conta da relação com o tráfico de drogas. Reportagem na tela. Solta aí, diretor. Este morador disse que viu quando o homem foi jogado na água. O cidadão foi jogado aqui dentro da água. Aí o rapaz da canoa pegou um testado e dando na cabeça dele. E ele, pelo amor de Deus, socorro, me ajuda, socorro! E eu olhando com o meu binóculo de lá. Aí, dando, dando, ele foi e afundou. Aí eles foram embora. As buscas começaram por volta das 3 horas da tarde, quando o corpo de bombeiros foi acionado pela terceira SICOM. Nós já estamos fazendo uma varredura do início, de onde você pode perceber, do início desse flutuante para cá, já tem, em média, 50 metros de varredura. Possivelmente, se tiver nesse local, a gente vai encontrar. De acordo com testemunhas, o homem tinha envolvimento com drogas e roubou um traficante horas antes do acontecido. As buscas serão retomadas na manhã de hoje. Interessante que tem uma testemunha. Observe bem, muitos desses casos aqui, sequer são noticiados, sequer são registrados, porque não existe a figura da testemunha, o ocular daquela pessoa que observa o momento do crime. Imagine se aquele cidadão não tivesse visto a atuação dos criminosos executando uma pessoa dentro d'água. Observe que foi assim. Executaram um homem dentro d'água, com terça-dadas na cabeça. É muito difícil, inclusive, para o corpo de bombeiros, estabelecer um perímetro de buscas nessa área do Rio Negro, devido à forte correnteza. A gente fala de uma área cujo o Rio Negro tem correnteza forte e que é muito complicada a atuação dos mergulhadores. Vamos torcer para que seja encontrado o corpo, porque aí existe a materialidade do crime. Existe a materialidade do crime e a polícia vai poder investigar a partir da identidade dessa pessoa, que supostamente foi morta nessa região do Rio Negro, ali nas proximidades do Amarelinho, zona sul da capital, Amazonense. Vamos em frente com o programa da Comunidade, 11 horas e 51 minutos. Você que nos assiste aí do outro lado, obrigado pela audiência de todos os dias. Vem aí, Marcelas Marta, na hora da dica. Recadinho, você sabe, é com ela. Marcinha. Amaral, joga para mim que eu quero falar com você que está aí do outro lado. Gente, olha só. Como é que você quer estar daqui a 10 ou 20 anos? Eu já sei. Bonita e jovem, não é mesmo? Então comece agora a tomar Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor é um antissinais revolucionário enriquecido com bionutrientes ativos que retardam o envelhecimento. Imecap Rejuvenescedor é muito eficaz porque age das camadas mais profundas da pele, onde os cremes não alcançam, nutrindo e revitalizando a estrutura da pele, e assim transformando a aparência do seu rosto. Imecap Rejuvenescedor ainda possui colágeno, que aumenta a umidade da pele, prevenindo a formação de rugas, deixando sua pele mais firme e com um aspecto mais jovem. Faça o tempo parar para você com Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor, um novo conceito de beleza, comprove. Você encontra Imecap Rejuvenescedor em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Imecap Rejuvenescedor tem a garantia de qualidade DIV com Farma. Não aceite outro. Amaral, é contigo. Obrigado, Marcinha. 11h53, eu já estou aqui. Já faz tempo, quanto você falava, eu já estava aqui, Marcinha. São 11h53 na capital amazonense. Deixa eu falar para você que nos assiste no Cacau Pereira, em Iranduba, você que está aí nas comunidades rurais. A gente está aqui fazendo o nosso papel social de veículo de comunicação, divulgando a primeira festa da produção de Iranduba. Entendemos isso como muito importante para incentivar o setor primário da produção deste município, que para a gente é tido com muito carinho, principalmente pelo carinho que vem de lá de Iranduba pelo programa Agora e pela TV em T. Você que nos assiste aí, Iranduba, obrigado pela audiência de todos os dias, pela participação e pelo carinho. Para a gente entender melhor qual vai ser a atração principal dessa festa, solta o VT de novo aí, diretor. A Prefeitura de Iranduba apresenta Primeira Festa da Produção de Hortifruti Cerâmica com a atração nacional Banda Calypso Dia 12, às 20h30, na Praça dos Três Poderes de Iranduba Uma outra atração dessa grande festa da produção de Iranduba é o concurso de beleza. E aí não é assunto para mim, né, que sou meio desprovido de tal coisa, mas para ela, a nossa rainha da comunidade, Márcia Lasmar. Deixa comigo, Amaral, deixa comigo, que eu já estou aqui acompanhada, bem acompanhadíssima, quanta menina bonita, estou conversando aqui, vou conversar aqui com a Nayara Campo, que é a coordenadora das garotas, viu? A Nayara Campo é a coordenadora, tudo bom, Nayara? Tudo ótimo. Você que está organizando essa mulherada bonita toda? Sim. Está tudo bem? Uma das organizadoras do evento, nosso primeiro evento, né, na nossa comunidade de Iranduba, e vamos ter esse concurso, né, de beleza, representando... Já desfilou também, Nayara? Já, desfilei. Tem que já ter passado por essa vida para poder organizar as garotas, né, Nayara? É verdade. Quantas concorrentes são? São 12. 12 concorrentes. Isso. Todas são de lá, de Iranduba? Todas são de Iranduba. Como é que são essas inscrições? Algumas vêm aqui para estudar, né, mas não são todas de lá. Mas moram lá? Moram lá. Aí cada uma das meninas representa o quê? Uma das secretarias, é isso? Não, cada uma representa... Como tem... Como é seu nome? Não, amor. A Evelyn está representando a cultura, aí tem... Cada uma representa o seu nome. Uma representa... Vamos conversar aqui. Essa aqui é a Evelyn, tudo bom, Evelyn? Tudo. Tem 14 aninhos, é, Evelyn? Pode segurar aqui, tá? Segura bem perto da boca. É, Evelyn, tem 14 anos, é o primeiro concurso que você participa? Sim. Tá nervosa? É, um pouco. Tá representando a cultura? Isso, só. Tô representando a cultura. Tá com a mãe, tudo direitinho? Sim. Tá? Tem que estar sempre acompanhada, né, Nayara? É, na minha época também tinha que estar sempre acompanhada. Vamos passar aqui o microfone para a Amanda. Tudo bom, Amanda? Tudo bem. Tem quantos anos? Tenho 15. 15 anos. 15 anos, olha só. Tem como dar um look aqui no olho da Amanda? O olho da Amanda é uma coisa surreal, tá, gente? O olho da Amanda e o olho da... Da Débora também. Segura aí, Amanda, que eu não posso... Segura o microfone ainda. Essa aqui também tem o cabelo lindo, é linda. Todas são lindas, viu? A Amanda tá representando o quê, Amanda? O concurso de top model que houve na cidade o ano passado. Tá representando? O concurso de top model. Do concurso de top model, né? Isso. E a outra, como é teu nome? Débora. Débora. Débora tá representando o quê, Débora? Turismo. Tá representando o turismo. Como é que funciona a preparação, Débora, para poder participar de um concurso desse? Ah, gente... Malha mais. Tá fazendo dieta. Não tem isso. Não. Manter a rotina normal. Normal. Não precisa malhar, não, né? Não, não. Eu sou assim, normal. Deixa eu morrer. Né? Eu normalmente sou assim. Eu já acordo assim, toda escovada. Né? Tá, tudo bem. Vamos lá. E você, também normal? Sim. Sempre tenho um... Uma preocupaçãozinha. Isso. Como é que tá lá na escola? Os alunos, os coleguinhas, estão te brincando. Na minha época eu tirava muita onda comigo, me chamava de cada coisa e tal. É, sempre apoiando também, né? Tão apoiando, né? Tem uns que apoiam, uns que bagunçam, mas... Bagunça, mas a gente encara a bagunça como uma forma assim de piadinha, né? Isso. Tem quantos anos? Tenho 15. 15 anos e você? 16. 16 anos. Todo mundo novinha aqui, né? É o primeiro concurso de vocês também? O teu é o primeiro? Não. Já tá acostumada? É, vamos dizer que sim. Vamos dizer que sim, né? E o teu é o primeiro? Primeiro. Primeiro concurso. E aí, tá nervosa? Um pouco. Mas vai ganhar? Ah, espero. Espero ganhar. Espero ganhar. Né? É. E aqui? É. Como é que tá a preparação? Também normal? Normal. Tá bom. Todo mundo aqui é normal. Só eu que não sou mais normal, tá gente? Se não fizer dieta, é uma coisa problemática, viu? Nayara, qual é a premiação? A premiação, o primeiro lugar é mil reais, né? Pra nossa candidata. O segundo lugar é quinhentos e o terceiro lugar é trezentos reais. É, já tem, todas as vagas já estão preenchidas, né? Já eram doze meninas, já estão todas preenchidas. Teve seleção e tudo? Teve uma seleção? Uma pré-seleção? Bom, na verdade, as moças que estão participando com a gente são as moças que participaram em alguns outros concursos do ano passado, né? Elas duas entraram agora, né? Por não encontrarmos as moças representantes da mesma, né? E... Mas as outras meninas todas já têm experiência, já... Mas todo o pessoal lá de Iranduba, elas se inscreveram? Vocês fizeram uma pré-seleção? Isso. Pra poder chegar a essas doze meninas? Tentou tudinho, aí fizemos a seleção das meninas e elas foram lá com a gente, né? Eu tenho uma curiosidade ainda, Marcela, mas em relação à participação das comunidades de Iranduba, existem representantes dessas comunidades rurais? Sim, cada uma dessas meninas, elas estão representando uma comunidade, né? E Iranduba tem muitas festas típicas, assim, como hortaliça, hortifruti, hortigrandeira, essas coisas. Então, cada uma dessas meninas estão representando a sua comunidade, levando o nome de cada uma dessas comunidades. Dessas parcelas aí. O desfile vai acontecer quando? O desfile é no domingo ou no sábado? Não, o desfile vai ser no domingo. E a atração principal da banda Calypso, né? Show de bola que você já viu aí. E bandas locais também, né? Como temos uma aqui, é a representante... Que é a moleca mais atrevida que tá aqui, que vai fazer o pré-show lá da banda Calypso. Eu prefiro a mais atrevida, né? Vou passar aqui o microfone. Vai cantar agora e vai mostrar aqui pra gente por que que ela é a mais atrevida, né? Vamos lá, vocês vão ficar aí. Vocês sabem dançar? Não, assim, elas ficam aqui no cantinho. Não, vem aqui, vem aqui. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. De outro lado, obrigado pela audiência. Este é o Agora, o programa da comunidade. Você que tá aí em Iranduba, obrigado pela audiência de todos os dias. A gente tá em ritmo de festa, meu amigo. E se tem festa, o programa agora, você já sabe, tá junto de você. É por isso que a gente vai chamar agora, mais uma vez, pra ir junto conosco pro intervalo. Banda Moleca Mais Atrevida. Na tela do programa agora, é pré-show, é esquenta, para a festa da produção rural de Iranduba. Moleca Mais Atrevida. É com vocês. E sabe aquele gelo que você me deu? Eu tô tomando bem na balada com o viz de Red Bull. Eu tô curtindo com a galera e dando vaiá pra tu. Eu tô tomando o teu gelo com o viz de Red Bull. Eu tô curtindo com a galera e dando vaiá pra tu. Eu tô curtindo com o viz de Red Bull. Eu tô curtindo com o viz de Red Bull. Eu tô curtindo com o viz de Red Bull. A dor e o meu sofrimento Aos poucos seus cheiros andam a mim Eu não tenho certeza se deixei de chamar Só pensei em dar amor e você me dá gelo Vai levar gelo De tanto você me de praia ou deixar de apelar Crimei vergonha na cara e resolvi mudar Seguei seus conselhos E sabe aquele gelo que você me deu Eu tô curtindo ele na balada com esse Red Bull Eu tô tomando com a galera e dando vai a prazo Eu tô tomando na balada com esse Red Bull Eu tô curtindo com a galera e dando vai a prazo Eu não tenho certeza se deixei de chamar Só pensei em dar amor e você me dá gelo Vai levar gelo De tanto você me de praia ou deixar de apelar Crimei vergonha na cara e resolvi mudar Seguei seus conselhos E sabe aquele gelo que você me deu Eu tô tomando ele na balada com esse Red Bull